Depois de 12 anos sem competição, a cidade de Imbituba vai receber um grande evento nacional de surf. E já foi em tantas competições lá na Praia da Vila, né? Os mundiais, é muito legal. Juno Cesar conta os detalhes pra gente. O esporte em destaque, dessa vez o surf, município de Imbituba, Praia da Vila. Pra se ter uma ideia, o pessoal tava com saudade de um evento de surf ali desse nível, viu? O último aconteceu em 2011, foi um circuito mundial que aconteceu. Na oportunidade até o Medina foi o grande campeão. E agora, finalmente, vai acontecer novamente mais um grande evento. Começa amanhã esse evento, dia 15, portanto. Ele segue até o dia 18, o evento que será então na Praia da Vila, a quarta etapa da Taça Brasil. Vai envolver aí cerca de 176 atletas, homens e mulheres. Todos eles brigando por uma premiação aí que passa de 100 mil reais. Claro que a expectativa é de um grande público. Além disso, o pessoal que vai estar concorrendo aí nessa grande competição, vai lutar por vaga no Dream Team 2023. São as pessoas que vão fazer parte do grupo de elite do surf brasileiro no próximo ano. Então, claro que a expectativa são grandes manobras e o pessoal que gosta de curtir o surf vai conferir aí boas atrações ao longo de todos esses dias. Esse evento, evento importantíssimo a nível Brasil e até mesmo a nível mundial, né? Ele vai ter transmissão ao vivo, inclusive, pela Federação Catarinense de Surf, né? É o site da FECASURF. Além disso, nós teremos também, paralelo a esse evento brasileiro, a penúltima etapa do Catarinense. Ou seja, não faltam atrações nos próximos dias no município de Imbituba, Praia da Vila. Uma grande expectativa. É só convidar a galera e dar uma passada por lá para conferir, porque com certeza vai ser muito bacana. Nós voltamos ao estúdio. Valeu, Júnior. É sempre muito legal visitar a região de Imbituba. Mandar um abraço para a nossa audiência de lá, né? Tem muitas ondas boas. Que legal, que bacana trazer essas informações a você, que também faz parte aqui do Ver Mais, né, gente? Esporte, cultura, lazer. Tudo você acompanha. Tudo que é do sul do estado, você acompanha aqui. E nós, é claro, valorizamos, né? E nós, é claro, valorizamos, né?